A imprensa britânica vem chamando a onda de frio proveniente da Sibéria de a besta do leste. E pelo jeito, algumas férias e animais nem tão ferozes assim curtiram a neve provocada pelo fenômeno. No zoológico de Chester, na região central da Inglaterra, muitos moradores acabaram encontrando no gelo um motivo para a diversão. Grande parte do continente europeu está congelada e as condições climáticas deixaram vários mortos. No Reino Unido, as autoridades avisaram que há entre 5 e 10 centímetros de neve em várias partes do país. O governo também alertou para a possibilidade de o transporte aéreo e terrestre e os serviços de eletricidade e telefonia serem afetados pelas condições climáticas. Muitas cidades estão cobertas de branco em toda a Europa e a neve chegou até mesmo a praias mediterrâneas. O tempo vai continuar glacial pelo menos nesta quarta-feira com temperaturas em torno dos 20 graus negativos na Alemanha, Estônia e República Tcheca.